Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai vir surreal Conectada essa pura magia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando